O público aqui do chat tivesse mais inteligência, velho. Ele tá afimzão de jogar, velho. Ele tá afimzão de jogar, é jogar, assim, né? A gente pode jogar em off lá. Ué, galera. Safe. Nossa, eu jogo safe. Baldur's Gate, pô. É um jogo muito tenso. Ah, velho, o pessoal, porra, fica... Eu tô entendendo nada, tô entendendo nada, tá ligado? Mas tem uma galera que curte, mano. Dizem que tem que ler, velho. É esse aqui, velho. É, então. E esse daqui já não chega nem à complexidade do Baldur's Gate, velho. É? É. Nossa, é jogaço, Naki. Nossa, é jogaço. Vamos passar esse cara aqui. Eu tentei jogar um dia, Naki. O pessoal fica muito perdido. Ó. Você chegou a jogar em live? Cheguei. É porque mó galera pede pra jogar o Baldur's Gate. Eu achei que você não tinha jogado ainda. Talvez fosse o horário, viu, Gal? É, então. Mas eu joguei pouco. Joguei só as primeiras missões. Aí o pessoal já não tava entendendo muita coisa. Mas você curtiu? Eu curti. Tava entendendo. Pra mim tava bem tranquilo o jogo. Tava fácil. Tava indo legal, velho. O Liminha já lutou muita coisa aqui pra o Way, velho. É? Aham. 60 pedras de cada peixe. É isso. Ele jogou. Mas vai saber. É a melhor jogada do Liminha até agora, velho. Isso é good, né? Quem construiu esse palangue, essa casa aqui? Esse palco. Armadeirinha aí? Eu, eu, que eu vou interligar ali pra fechar o corredor. O BT é bom com o Tower Defense, viu, Naki? Pode confiar, velho. Ele tá legal, BT. Ele tem umas ideias boas. Aqui, Naki, isso aqui eu coloquei só pra fazer a missão em qualquer lugar, velho. Serve pra nada isso aqui. Não é. Mas pensa se a gente interligar ali. Se não vai ficar legal. Você já tá na good, BT. Cara, é. Essa é a dica número um. Entrar e ir fazendo tudo que o jogo vai te pedindo de tutorial. Sim, pra ter pegado na manha, velho. Porque esse é o melhor. É a manha mais o XP, velho. Todas essas missões que você completa, dá XP. E pra você fazer as coisas, você precisa ter nível, tá ligado? E vou te falar um negócio que o Naki demorou muito pra perceber, mas depois eu contei pra ele. O que? Que é o negócio... A sua barra de level tá ali embaixo, ó. Dos seus atalhos. Tô vendo, level 4. Isso, level 4. Não tinha nem percebido, velho. Olha lá, tá vendo? Não, o Naki também. Tá vendo, relaxa. Tá vendo, Naki? Ô, Naki, como é que eu bebo uma aguinha, meu japonês? Vem cá. Ah, puta, pior que a aguinha. Chega aí, vamos comer um cogumelo aqui e obter. Cogu eu tenho, coguzinho. É, a aguinha é a aguinha. Ué, vocês tão falando o quê? Cabeçote do cogumelo. Ó, eu dropei no chão aqui, ó. Essa água dá 20 só de hidratação. Manda o server aí. Eu dropei a... É, é D-mulas com T maiúsculo e M maiúsculo. Fruta silvestre em mim, ô, BT. E a senha... Eu tô tomando água pela fruta silvestre. D-mulas. No server dedicado. Se der tab, tu acha a fruta aqui no chão, não, né? Dá pra só juntar? Então, eu dropei, mas sumiu. Tá. É, aí precisa da senha. Aí a senha tá... O NAC mandou no PS aí. Vou mandar no TS aí, a senha. Tá bom. É a senha, ele tá falando da senha, tá? Tá. Essa aí, ó. Beleza? O bom é que eles conseguem inovar e sempre, né? Que perio, velho. Tô entrando. Beleza. Beleza. NAC, vamo aqui. Aí, aí, BT, eu tô pegando... Ô, NAC, você vai ter que fazer o seguinte. Eu tô pegando as frutas, tipo, nos arbustinhos. E a minha água vem de lá, tá ligado? Eu não achei outra fonte de água, ainda tem um pão, não. A gente tem que trabalhar junto aí você, velho. Tem, tem fruta, NAC. Tomate, dá. Cara, eu achei uma rua, uma estrada aqui. É, eu tô comendo só fruta silvestre. Cara, eu tô comendo. Tomate, você achou? Achei tomate, NAC. Aí, Gal, vai chegar. Vai chegar. Próxima onda. Ah, mas aí você cuida. Você tá aí achando tomate. Então, vem, BT. Vamo tancar, BT, essa onda? Vamos, vamos. Nossa, eu tô indo aí, eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Mas tem que chamar. Ah, pra vir tem que chamar. Eu acho que tem que startar. Tá vindo, startei. Ué, startei. Ah, pensei que... Nossa, aí... Vem, BT, vem, BT, vem, BT. Nossa... Tô indo, tô indo. Aqui a gente vai na xolopada. Qual que era o nome mesmo? Tá. Mulas. Mulas, com T-H-E. Se você buscar só mulas, já acha. Ó, lá, passou, passou, BT. Filha a porrada, filha a porrada. Gal, passou muita gente, Gal. Ué, velho. Aí. Vai, BT. Resolve isso aí. Tá destruindo. Beleza. Eles já pegaram a manha dos caminhos, tá? Um pouquinho mais inteligente esses daqui, ó. Então... É, você pode ter certeza, velho. Negócio é exponencial, velho. Nossa, é satisfatório, viu? É, por enquanto. É os primeiros levels, BT. A gente descobriu isso no final, quando a gente já tava fechando o jogo, tá ligado? A gente já tava desistindo, achando que não tinha nada pra fazer, velho. Aí, a gente falou, caramba, mas tem que ter um negócio do Tower Defense, né? Ó, Inaki. E pra você ter a noção, BT, a gente foi os primeiros do mundo a fazer isso, porque nem o chat sabia, tá ligado? É, entendi. Caramba, esse aqui tinha muita coisa. Olha lá, olha lá, e aí, BT? Os caras tão vendo? Ué, BT? Invasão. Costa Norte, Costa Oeste, onde vocês tão? É, a gente tá no... Como é que era? M5, M5. M5? É. Olha, é naval, peraí. Tem um cacete também ali, um cacete ali, que é a cidade, mas a gente não foi. Não, é M5 que a gente tá, o cacete você só olha. Eu fui em M5. Não, cacete. Ué. Ué, é a cidade ali, que é o objetivo. Só olha, só olha. Não, beleza. Olha pra quê? Só olha, então. Ué, pra fofoco no objetivo, não é? Foco pra ver se tá tudo certo. Pô, Nack, eu tô voltando tudo, velho. E eu tô sentindo que eu tô voltando à toa. Cês vão dar conta, velho. É não, tamo dando conta, tamo dando conta por enquanto. Qual que era a referência mesmo? Do mapa? K7. K7? É, eu tô dando conta. É, eu tô dando conta. É, eu tô dando conta pra olhar. K7 pra olhar. Arquiflash. Tá de boa, Gal. Não precisa voltar. Então é só, é, costa no S1 ali. Ah, Nack. Ah não, costa o S1, né? É, eu acho que é costa Norte 1. Norte? Conseguiu pegar o cachorro aí? Pô, M5, velho. É, é externe do... É só olhar no mapa, pô. É porque eles não estão linkados com a gente ainda. Mas eu não tava também. Dá pra ver o M5. Passou um, passou um, BT. Ah, M5? Ah, ô, Nack. Ô, Nack, vai matar, Nack. Ah, é você? É que você não tá com a nossa squad, não. O Baita Sobe pode matar. Eu vou matar. Ué, não tem TK. Não tem TK. Mas ele não tá no nosso squad, Gal. Olha aqui o tamanho do cara, eu vc aqui, ó. Vem, volta, Gal. Volta, Gal. Chegou o chefão. Ué, ué. Chegou o chefão. Ele tá destruindo. Dá nele, dá nele, dá nele. A gente vai perder. A gente vai perder. Não, eu tô longe ainda, velho. Nossa, HS. Mata esse cachorro aí, BT. Ó a brincadeirinha aí, rapaziada. Mano, chegou o chefão aqui do nada, velho. Já tá ficando hard o negócio. Mas matou? Matamos, matamos. Como é que convida, papai? Ele tinha mil e pouco. É no squad da TAB, esquadrão. E entra aí no Bulas. Ou pede um invite. Que palhaçada essa de território de Gal aqui, velho. É que o Gal botou a bandeira dele. Tá, beleza. Entrei, será? Ó, acho que já tem a galera trabalhando aqui, hein. Aguinas, esse cara atrás de você ali, ó. Isso, ó. Aguinas, pode ir ali, ó. Ó, no errante. Pode ir no errante, ó. O errante, ele vai te dar os primeiros suprimentos. Isso. Você tá pedindo suco. Não, pode ir. Ele tá querendo te abraçar. Ele tá querendo te abraçar. Ó, ó. Isso, vai. Ali, Laux. Não errante, aqui, ó. Nossa, o anel tá rastejando aqui, tá de quatro. Laux, fala aqui com o errante, ó. Gal, eu não ia matar. Não, vai. Fala com o errante, aí. Cadê o errante? Aqui, ó. Ele tá com o errante. Ó. Porra, velho. Você bateu nele ainda? Eu não. Bateu ele, porra. Eu só fui conversar com ele. Ele troca ideias, normal. Bicho, tá vindo. Vai, Laux. Só cair ele, Laux. Só cair ele, Laux. Só cair ele. Deixa eu pegar a mecânica de luta. Vai. Vai, é o teste. É o teste. Pra entrar no nosso grupo. Vai. Ué, ué. Mamou. Mamou. Agora mama. Vai, vai. Finaliza. Finaliza aí. Não tem coisa. Eu vou ter puta. Cara, ó. É brincadeira, velho. Porque a gente, no começo, a gente teve que passar por isso aí, velho. Tá travadinho, né? O game? Não. Não. Tá liso. Eu acho que é o comecinho, né? Você acabou de entrar. O comecinho, pro comecinho ele é duro. Cadê ele? Cadê ele? Voltei pra matar esse errante aí. Ó, meteu o pau, né? Ah, vai. Tem que trocar o suco legal. Pega aqui, Naki. Pega aqui, ó. Que vai desaparecer. O quê? Chegamos só luteando. Chegamos só luteando. Qual é o quadrão que vocês estão? Azul ou amarelo? Ó, deixa... Deixa... Não sobra nada pra mim nesses suprimentos aqui, hein? Como não sobra nada, Nakano? Sobrou. Ó, aceitei o Laux e aceitei o Agnello. Tá todo mundo agora. Agora eu tô par com esse cara aí, velho. Não, mas já matou o cara, velho. Era um teste, Aguinas. E você falhou. Primeiro teste, você falhou. Mas eu já fiz um machado. Eu vou dropar machado que eu peguei aqui, né? Eu já tô com um, já. Já fiz aqui. Olha o cruz. Nossa, a gente tá com muita coisa, acumulando muita coisa, né? Eu tô com um machado e picareta. O que vocês recomendam agora que façam? Eu posso explicar pra vocês agora. Quero a explicação? Laux, no jogo tem umas questzinhas, acompanhar tarefa na direita de cima. Vai fazendo, tá ligado? Que tu vai ganhando XP e é o tutorial do jogo. Boa. Obrigado. Pelo menos é o que eu tô fazendo. Na direita é isso que o BT falou. Tem as missões que vocês vão fazendo. Ele é uma espécie de tutorial e ainda dá XP. Aí, beleza. Se vocês apertar a tab, tem várias abas lá em cima. É inventário, construir, tecnologia. Aí vocês, por exemplo, em tecnologia, vocês têm que ir abrindo as paradas ali. Então, tem o básico, as estruturas. Se conforme vocês vão pegando o level, vocês vão conseguindo abrir. Ali marca os que já tem, os que vocês podem fazer e os levels que precisa pra abrir os outros. Beleza? Tá. Beleza. Aí, além da tecnologia, tem os talentos. Que aí é os bônus, né? Pra vocês aumentar a velocidade, altura de salto, sobrevivência. Ali tem o Lumberjack pro Agnello, pra você cortar madeira. Essas coisas. No talento. Aí tem as tarefas, caso vocês queiram mapear alguma que não tá aparecendo na direita. Aí, nossa base tá aqui. Pô. Pode colocar o colchão aqui? Pode. E aí tem esse sinalizador, que é onde saem os monstros. E o globo de vidro ali, que é onde eles têm que atacar. Essa é a parte do Tower Defense. Saquei. E aí acontece de quanto tempo? Todo dia? Toda noite? É assim, 10 minutos. Mas eu acho que a gente tem que chamar, não é, Nack? Você que chamou, veio sozinho. Depois dos 10 minutos, você tem que chamar ainda. É, então. Você tem que chamar. Você pode fazer, a cada 10 minutos tem um cooldown. E a gente que decide quando chamar. Então a gente pode esperar vocês agora, por exemplo. Pra próxima onda. É. Inclusive, deixar vocês defenderem a próxima, né? Isso. Pra ver qual é que é. Porque a gente tá bem no começo ainda. A gente não fez ontem. É que a gente não tinha se tocado. E o chat não sabia. A gente foi meio que descobrindo o solo. É bem complexo. E aí, dentro da casa, tem várias mesas. Por exemplo, mesa de armadura, mesa de ciência, mesa de fundação, as fornalhas, pra vocês ir fazendo os itens. Que aí é tipo o Ark. Tipo qualquer outro jogo desses que vocês já jogaram. É, árvore de desenvolvimento, né? É, isso. Aí vocês precisam ver, quando vocês tiverem um projeto, ver em que mesa que faz, tá ligado? Gal, Gal, Gal. Rapidão. Tá. Eu e o Lau, não precisa muito ser desenvolvido. Dá um foco mais nele. Ah, beleza. Lá no futuro, a gente não... Ah, tá bom. Aí, ó. Tá bom. É, o Aguinello é aquilo, Aguinas. Basicamente, aí, pegar uns troncos, construir aqueles troncos legais, fazer um negócio bacana pra nós. Tu saiu fora, BT, tu... Eu sabia que eu virei no final do rancho? Nossa, leiteiro, velho. É, isso é verdade, velho. Tu saiu fora, o Liminha levou 25 vacas pra eu ficar tirando leite da teta da vaca. Não era vaca, não, velho. E era boi no final. Nossa. E tinha um que chamava Garotinho, velho. Ele ficou tirando leite do Garotinho o resto do final do jogo inteiro. Opa, velho, Garotinho. Zelen na, o Aguinello. Zelen. Ih? Cara, eu preciso fazer... O que é meu saco aqui? É... Aquele negócio de... O Nack, vou colocar meu saco do lado do... Essa aqui é uma armadura. Feição de armadura. Caralho. Eu nem sei antes de preparar meu saco. Armadura. Ah, tá aí. Eu coloco meu saco do lado do seu. Não esquece de fechar a porta aqui sempre que abrem, eu... Começou, né? Pois isso. Enrola a invasão. Bolsa de couro. Eu nem abri essa porta. Isso. É sempre fechado. Bolsa de couro. Essa armadura de vocês é muito engraçada, é a caixa quadrada na cabeça. É o Minecraft Xão. Pior que eu vou ter que sair aqui, viu, senhores? Já? Tá bom. Tá, é 4 e meia, né? Conforme... Porra. Conforme o combinado. Eu chego se eu sair fora. É de propósito, né? Vocês vão até muito tarde aqui, será? Não, até 5 horas eu tenho que ir também. É? E talvez aí se tiver até mais tardão. Não, não volta, né? Não, o Nack. O Nack. Não vou voltar. Fica mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, eu vou ter que ir. Até a próxima defesa, velho. 4 e meia, eu tenho um compromisso. Não, mas é 4 e 20. Ué, então... Ué. Caralho bom. Não, já achei que já tô 5 minutos atrasado. Ué. Semente de tomate, semente de feno. É... Será que eu deixo o meu boneco lá farmando pra vocês? Eu acho que você deixa sentadinho. Eu acho que o Nack vai morrer daqui a pouco, não vai? É, porque vai ter fome, velho. É. Caramba, velho. Só se alguém conseguir colocar o... A frutinha na minha boca. Nossa, não dá. Não dá, velho. Não dá, será? É. Tô vendo aqui o Liminha, não dá. Daqui a pouco o Liminha vai morrer, inclusive. Desidratado. Ah, ele tá... Ele tá... Ele tá vendo a live, velho. Não é possível. Ele tá vendo a live. Vou dormir aqui no forninho, aquecidinho. Beleza. 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 Beleza, ó. A gente vai aumentar mais dois slots agora. Aí, ó. Beleza. Prazer. Ó. Aqui. Senhores, foi um prazer, viu? Tamo junto, ó. O Lonack. Amanhã é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu, valeu, mano. O Lonack, valeu. Ué, aí. Ele voltou, ele voltou. Eu tô só chegando embora. Malandro. Tava trabalhando aqui, pô. Rolou uma minerada legal aqui. Muitas. Peguei muita coisa, velho. Peguei muita coisa. Ó, vocês que estão chegando agora, na base tem uns negócios, velho. Tem... Pode pegar, tá ligado? Umas lança de madeira. Tem armadura, blusa de madeira. Apesar que vocês vão precisar fazer depois, mas já dá pra... Picareta. Já tem várias coisas ali na... Cara, eu peguei 82 pepitas de sal aqui. Olha aí, Lininha. Tem que respeitar aqui. E aí, Limas, tudo bem? Salve, salve, salve. Ainda não consigo construir uma fundação, né, de madeira. Você tem que desbloquear na tecnologia. Dá o tab lá, vai na terceira parte estruturas, é na parte superior ali. Tem bandeira e território que você vai colocar pra missão, fundação e depois parede. Não dá pra eu colocar duas. É, você só tem que desbloquear. É, mesmo lugarzinho lá. E aí já coleta pra fazer quatro, porque ele primeiro pede um e depois expande pra quatro. Ué, eu não posso usar? Só pode usar uma? Nossa, aqui acabou, velho. Como assim? Na sua cabeça cabe quatro? Não cabe não, velho. Tá bem. Ó. Eu acho que só pode ir uma, né? Só na parte de cima. É. Beleza. Ô, Lininha, você tá onde? Tô na base. Ó, chega aqui, chega aqui. Ó, vem aqui no primeiro baú. Aí veio que eu vou te botar aqui, ó, lá no final, tá vendo? Bolsa de couro? Aham. Pega ela e bota num slot seu de armadura, que vai desbloquear mais dois de inventário aí, ó. Aí é good, hein? Tem que respeitar, tem que respeitar, Lininha. Mas é em qualquer slot? Não, né? É, é. Bota no peito. Ah, aqui. Que good, hein? Salve, Lininha. Salve. Ah, nas roupas de cima. É. Caramba, tem muito peixe aqui, né? A última de cura é 21. E vocês fizeram já alguma horda e tal? Fizemos várias, Lininha, várias. Tá. Ó, quando vocês quiserem, dá pra eu chamar uma horda, velho. Pedra. Ah, é a gente que chama? É, a gente que chama. Tem algum jeito de beber água? É tipo, fora comendo fruto? É só frutinha? Não, tem água. Dá pra você... Agnello, sabe o que nós precisa, Agnello? O quê? Nós precisa de muita pedra e madeira, velho. Se você conseguir trazer pedra e madeira, tu vai ser God, viu? Vou levar. Deixa eu ver quanto eu já tenho aqui. É, não tem muito não. 39, 16. Vou levar aí. É... É que eu ia construir a... Faça um isolamento térmico pequeno. Fazer um... Beleza, ó. Cara, vamos fazer a base. Vamos começar a fazer a base de... Baú. Ba... Baú de... Beleza. Resina. Como é que eu acho resina? Obtido moendo madeira de árvore. Ah, beleza. Espera. Moedor, ó. Beleza. Moagem. Madeira de árvore. Resina. Beleza. Esse aqui a gente nunca tinha feito, velho. Por exemplo, se eu fizer uma tocha e puxar fogo de alguma estrutura que vocês já tenham colocado fogo e trouxer a tocha até a minha fogueira, eu consigo acendê-la? Cara, pra acender a fogueira, Lau, você clica em abrir a fogueira como se fosse o arque. Na barra de consumo você bota qualquer coisa, tipo fibra, madeira, qualquer coisa de combustão e aí ele vai contar como se fosse o combustível da fogueira mesmo. Isso, isso. Mas ele não precisa de centelha então, ele acende sozinho? Até acende sozinho, é só você botar o combustível. Isso serve pra qualquer coisa, sabe? É, qualquer coisa. Safe, safe, safe. Esse pó de carbono eu coleto? E se você quiser, por exemplo, você tem 100 árvores, tá ligado? 100 madeiras e você quer botar só 30, você clica com o mouse direito e arrasta. Eu não sei se vocês... Beleza. Aí ele vai perguntar quantos você quer realmente, tá ligado? Entendi. Safe, valeu. Cara, o joguinho é bom, velho. Joguinho, tem que respeitar que o joguinho é good, velho. É... A gente precisava organizar esse... Essas paradas, tá ligado? Ah, eu vou tentar dar uma organizada. E, mim, o primeiro baú da esquerda, eu tô tentando deixar, tipo, semente, fertilizante, essas coisas, tá? Eu não sei se você vai, nesse game aqui, querer dar uma olhada na plantação, mas tem bastante coisa de plantação, velho. Bastante coisa mesmo, velho. Tem muita semente, tem... É... Fertilizante... Por que que eu tô falando isso? Porque vocês estão perguntando, ah, como é que pega a água? Água, por exemplo, tem fruta, eu achei umas frutas. Então, se a gente plantar árvore de maçã, daqui a um tempo, a gente vai ter fruta, vai ter as coisas pra poder viver, tá ligado? É, eu tô fazendo um coletor de água da chuva aqui. Não sei se a gente já fez. Pau médio. Esse cogumelo aqui de comer é safe. Todos são, né? Mas alguns, uma vez só. É, é, isso é verdade, velho. É... É... Ah. Quando vocês forem fazer as missões da base, de botar, é, base, parede, essas coisas, coloca aqui pra ir ampliando. Tá. Ah, vou fazer aqui fora mesmo, velho. Beleza. É, faça uma catapulta, velho. Caramba. Catapulta. Construa uma catapulta. Catapulta. Aí, beleza. Ah, catapulta, é, é, vai empurrar os bichos pra trás, igual do, do Night of the Dead. Beleza. Quando vocês achar que vocês estiverem ok, dá pra eu chamar a horda, tá ligado? É, eu tô sem arma, só uma, pode chamar aí, de boa. Só falta três negocinho aqui pra cozinhar carne e acender fogueira. Deixa eu... Deixa eu... Vou botar esse daqui pra ele empurrar pra cá. Aí, ó. Beleza, vai jogar pra cá. E aí, faço mais uma barra pra coisar. Tá bom esse daqui. Não, Bob Construtor. Fazer uma bancada médica, velho. Beleza. Cara, aqui, não vai ter erro, ó. Bicho vem aqui, aqui ele vai ser arremessado pra lá, por aí vai. Bancada médica. Esses portões aqui, vou deixar aberto. Caramba, conseguiu fazer diferenciado esse alicerce de madeira aqui, quem fez, hein? Caramba, o trabalho foi feito, velho. Cadê? Cara, bancada médica. Pedra, madeira, pedra, engote e ferro. Beleza. Ah, régua ali, né? E, minha, temos bancada médica também, viu? Tá. Mas tá uma confusão ainda, velho. Porque não tem muito espaço pra botar as coisas, velho. Tá faltando a gente ficar... A gente precisa fazer um negócio melhor, velho. Ah, vou jogar em qualquer lugar essas bancadas. Olha aí, agora dá pra fazer bandagem, velho. Bandagem quente. Que good. Faça um isolamento... Faça uma bandagem quente. Meu, peguei um escopo 4x. É. Você tá louco. Que isso, Liminha? Só não sei onde que eu vou colocar, mas... A comida tem um reservatório, alguma coisa? Ah, tem umas frutinhas aqui, agora eu vi. É, a gente não separou nada muito específico, não. Tem frutas. Tá safe, tá safe. Tá safe. Tá safe. Tá safe. Caramba, pegaram todo o ferro aqui na fornalha. Quem tá construindo não tá de brincadeira. Quem tá desconstruindo não tá de brincadeira. Pô, roubaram todo o ferro que eu fiquei aqui ralando. Três horas away, pô. Não, nem não roubaram. É o Gal que pegou pra fazer coisa pra gente, pô. Para disso. Não, você vê a era pós-BT, como já começa o Tom, tá ligado? Meu amigo, você conseguiu reverter pra mim. Eu acabei de falar que tu tá fazendo pra gente. Pegaram o ferro que fiquei away aqui 12 horas trabalhando ali. O BT, ele chegou perguntando, ah, Gal, como é que tá funcionando? Falei, cara, eu sei como tá funcionando, a era pré-BT, velho. É, eu vou fazer um cofre pra mim aqui. Aí, é aquilo, velho. O pessoal já começou a esconder coisa. Não tem baú privado, não? Não fica abalada, galera. Quem tiver balado com baú privado, o meu vai tá sempre aberto. Eu vou lutear pra todo mundo, velho. Beleza. Não se pega nessa do Liminha, não, velho. Faço uma... Fazer uma pomada pra queimadura. Aliaçada, Liminha. Pô, velho. Cara, tinha 70 ferros, BT. Pegaram tudo, meu. 70. Não é, pô. O garotinho, ele chega, velho. Pô, vocês colaram naquele farol ali na montanha? Aquele lá a gente conseguiu fazer, já. Ah, mas é tipo uma quest, missão? É, é. Ó, Laux, é mais ou menos assim. Tudo que você precisa lutear, é, tudo que você precisa lutear, tem em volta e você pode fazer essas missões, esses negócios pra ir pegar coisa. Porém, o que dá mais lute são as hordas aqui, tá ligado? Vocês não querem fazer uma horda pra ver como é que tá? Vamos, vamos. Vamos fazer, já. Uma lança basta? É, dá pra trocar um soco legal, te lança, pô. Te lança, dá pra, tipo, ruim não tá. É, dá pra fazer arco aqui já também. É. Pode chamar. Tô tomando dano de fome já, peraí. Tô comendo. Não, tá. Aí, é. É, cogumelou, cogumelou. É legal que a fruta ali no atalho já mostra o tempo que ela vai durar, né? É. É que pro Ark, né? Nossa, lembra muito, né? É que nem o pessoal falou, que é o negócio lá do... O Ark, o Rust e o Conan Exile tiveram filhos. Depois você lê os reviews, Alves. Vou dar uma olhada, velho. Essa explicação de... Beleza, mas e a flecha? Onde é que tem? Você faz, tá ligado? Tudo você tem que fazer. Mas não liberou a flecha, velho. Nossa, se ninguém esse cravo. Porque você tem que dar tab, vai na tecnologia, armas, aí vai ter arco de madeira, aí você faz o arco e a flecha, ó. Arco e flecha de pedra ali, ó. Ah, aquilo é uma flecha. Achei que era uma pazinha, velho. Que desenho mal feito, pô. Brincadeira, viu, velho? N.A. Design. Posso chamar? Ó. Olha. A flecha tá sendo produzida, meu padre. Cola aqui na base pra eu mostrar, então, ó. Aqui, ó. Então, a dona Val tá aí. Pra chamar é simples, ó. Passou os 10 minutos, aí ele vai falar. Ele para o farol. Aí, ó. Receber suprimentos. Rodada 4. Tei. Mate os intrusos. Tá aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Quantidade restante. 35, ó. Tão chegando. Já tão aí. Ó. 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 E aí, tem loot neles e tudo mais. Vai deixar, deixa, deixa acumular que eu tô de 12 aqui, ó. É, mas não precisa gastar muito tiro neles não, Juliminha. Nossa. É, é. Eles são bem fraquinhos. Esses daqui tão bem fraquinhos, velho. Aí, beleza. Ó, a dona Val já pegando aí, ó. Ó, já tem um capacete. Aí. Meu game bugou, velho. Só que aí, BT, esse capacete é como se fosse a receita dele. Tu tem que ir lá na mesa de armadura e fazer ele. De boa. Ó lá, tá faltando 25, ó. Perdi minha faca, velho. Ué. Ó, o BT tá só o Legolas lá de trás, velho. O Liminha não pode ver alguém de picareta que já quer tomar, velho. Eu vi, eu vi. Quem morreu é pra picareta ali. Mano, eu fui picaretadaço, Liminha. Sério mesmo, velho. Eu fiquei trollando o bicho. Ah, tá de boa essa essas ordens. É, mas é a 4, Liminha. Acho que, tipo, tá muito no começo, velho. Tá muito no começo. Ó, tá faltando 15 ainda. Mano, eu vou ter que reconectar que bugou aqui, tá? Tá. Nossa, que é muito boa, hein? Tá matando ele, Liminha. Nossa. Ué, tá passando. Passou bicho. Cadê? Cachorro. Cachorro. Tão no Nexus aqui, velho. Eles vêm do nada, né, velho. É, eles vêm do nada não. Eles vêm do... Do farol ali. Eles vêm desse negócio vermelho. É, é, ó. Vamos, HS. Só que eu acho que a gente pode depois dar um gás aqui. Tá mal feito ainda no começo, né, esse... Ó, ó, o grandão, ó, o grandão, ó, o grandão. Ai, fudeu. Agora dá nele, Liminha. Mil de vidro. Nossa. Você viu o golpe? Ele deu uma girada. Ele deu uma girada. É, ué? Tá morto, tá morto, porra. Caramba, o pessoal tá rápido no loot, velho. É. Caralho, Liminha. Ai. Vazou, velho. Algum problema no... Aqui acabou. No overlay. Mouse. Dá pra mudar rápido? Se a gente desconectar? Dá uma olhada. Peço perdão aí. Deu algum problema no overlay aqui. Eu mudei pra que não vazasse, mas ele não mudou. Rodado assim. Ah, acabou. Aí tu pega o loot aqui, né, Gal? É. E o que é que teve pra gente aí? Mais uma vez ficou contigo, né? Mas eu acho bom, velho. Porque você vai fazer tudo por nós, velho. Tem que ficar contigo mesmo pra galera não usar errado. Tamo junto, viu? Tô aqui, ó. Precisar, ó. Segue, segue. Vambora, velho. Vambora. Lagou aqui. Lagou, lagou. Lagou forte. Será que chegou a cair? Aqui tá lagado ainda. Não consigo interagir. Ah, não consigo fazer nada. É, lagou. Lagou. Se bobear o server caiu, troquei a senha. Será que ele cai? É, talvez seja isso. Não. Não dá pra fazer nada. Isso aí, será? Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo. Não consigo nem dar essa, velho. Cara, a gente tinha que fazer um salão central. E várias casinhas, né? Pra galera. Estão falando que esse negócio que eu fiz, cada um pode fazer um pra farmar, tá ligado? Porque não é individual isso daí, entendeu? Dá pra ter vários desse. Tipo, cada um tem uma horda. É. Tipo isso. É, a espirou a conexão com o servidor. Ah, teoricamente tá voltando, velho. Vamos ver. E mudou a senha agora. Mudou a senha. Mudou a senha agora. Tô esperando voltar, velho Aí, voltou Qual que é? Assim? Mandei Vazei Não Não Beleza, voltei no mesmo lugar Vazei Vazei também Não tô em live Ué Relaxa Ó, então Esse negócio, eu não sei Mas cada um pode fazer um Tá ligado? São... É bom se cada um tiver um Cada um fazer uma dessa? É Gáizinhos Vou dar uma pausa aí Ih Você tem Celeste hoje, dois jogos, gão Que horas? É, agora, 19 horas Aí, eu vou dar uma seguradinha E daqui a pouco, tô de volta aí pra segunda live Aqui é trabalho Enquanto isso Enquanto isso, vou dar uma olhada Vou fazer um negócio que eu tenho que fazer Mas tô no celular vendo a gameplay Pra não ficar moscando Tá É nóis, beleza Valeu, BTzão Até mais tarde aí Se tiver eu, então até amanhã Valeu, guys Ó Ó lá Ó lá, eu fiz um bagulhinho aqui da garrafa de água no cooldown aqui, ó O quê? Ó aí, Liminha Aqui, ó Esses dois aqui da garrafa de água no cooldown O quê? Quem quiser aqui, ó É só abrir esse aqui Caramba Ó, tem três garrafinhas Fala dele Igude, Liminha Ah, pegaram as três? Ué Igude, Liminha Ué, aqui tem que ser ligeiro, velho Alguém tem uma comidinha aí? Uma na humilda Uma na humilda Pior que não tem, Aguinelo Não tem, ó Ó, ó Te dou a frutinha, ó Pega na minha fruta O BT podia deixar o boneco dele parado Mineirando Não, meu Deus É, alô BT aí, hein Mano, eu fui atacado por uma outra pessoa Ó E não era zumbi Ué É Não, beleza Porque tem os NPC do mapa, tá ligado? Isso aqui, não sabe o que é NPC Tem, tem, tem Tem, tem Tem os NPC, velho E ele tá com armadura e machado Ele tá ao lado da nossa casa É, então Restauram É, tem A gente fez perto de uma vilinha ali Foi o primeiro Noia que matou o Liminha Que safado Ah, mas pra mim foi bom Estava morrendo de fome Faça um isolamento térmico pequeno Móvel que pode ser equipado Os ferramentos Beleza Rastrear É Módulo de equipamento Essa casinha aqui, então É dele e não foi construída por nós Isso, não Isso aqui Matar lá é uma boa Módulo térmico pequeno Caramba Não, pode matar ele Matar Só que ele vai dar respawn de novo Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso Faça um isolamento térmico pequeno Isso é rede de refriamento É um isolamento térmico pequeno, velho Beleza Beleza Vamos completar as quest da direita Que a gente não Faça uma armadilha de bestas Armadilha É, não foi Esse aqui pode ser colocado em tops e calça Beleza Isso é de armadura Claro que eu consigo, né? Fazer uma fogueira Porra Porra, o nóia do machado me matou, hein? De novo? Não, ele veio do nada na base aqui, velho Ah, deixa eu dar um tiro aqui nele, Guinello Pra você ficar de boa Pera aí Cadê você, Guinello? É, fazer uma armadilha de besta Esse nóia não é brincadeira, viu? Aela Cara, ele é a mais Ele é a mais E eu com machadola, velho Sei lá, achei que eu não matei ele aqui Ninguém mata meus amigos, não Isso aí, perdi meu loot Beleza É só pegar, né? É O quê? Eu tô do outro, nossa Não, mas tem as camas aqui, ó Volta pelo colchão Volta pelo colchãozinho É, eu já voltei Não sabia que dava Volta pelo colchão Fogo térmico pequeno Tô matando um coelho no soco aqui Tá Catapulta Armadilha de besta É Requer processador de metal Processador de metal Tá O térmico pequeno Tá aqui Hum Isso aqui eu pedi fibra Ficou sem Me esconder Beleza Já tinha algum lugar aqui Aí a gente vai Beleza Arame farpado Não é isso daqui Alguém tem pele Aquele esconder Que é a pele Não a pele de couro Não o couro O esconder Alguém matou um bichinho Que tem esconder Não Ah, mas é de boa De conseguir aqui, gás Só ir no coelho Que daí é bastante, já Então Como é que pega a carne? Ah, peguei a carne Se você bater Eu acho que com a faca Dá mais pele Do que carne É, eu tô ligado Peguei esse esconder Aqui Eu peguei Acabei de pegar Tem quantos? Ó, eu tô com um Não serve, né? Não, é Eu preciso de mais Quantos? Que eu vou tentar matar Mais coelho aqui Vixe, eu vou tentar Achar aqui também É melhor ficar no Na Na madeira Pedra Eu vou Vou caçar aqui Acabei de pegar Mais um coelho aqui Ó, porque a gente já tá Quase level 21 Tá ligado? A gente precisava Achar o O alce, né? O alce Ele deu muita pele Aquela hora Vamos dar uma Aproveitar Que o pessoal Tá aprendendo E vamos dar Uma Uma pesquisada Velho Ó Eu acho que o óleo Mineral Coletar óleo Cru Eu acho que é Desse negócio Aqui Dessa parada Aqui Que é a pá, né? Ó Vamos pegar a pá Eu acho que o óleo Cru é disso Daqui, ó Ó o coelho Ali Óleo cru Aí, ó Beleza Falando, velho Que good, velho Que beleza, velho Mais uma missão Beleza, ó Coletar mais recursos Aí Faço um isolamento térmico Pequeno Fazer pólvora Beleza Beleza Moinho Devolução, velho Evolução Evolução é constante Aqui Cadê a nossa faquinha Beleza Aí, ó Toma 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 Canalha Vamos pegar mais Vamos aproveitar Esse óleo cru Que a gente não tinha achado Muitos desses Vocês estão fazendo as coisas? Estão curtindo? Gostosinho, né? Cara, eu curti, velho Até o momento Tipo assim Tem bastante coisa Pra ser feita, velho Ó, tem aquele cara Ali embaixo Eu acho que eu já consigo Fazer o isolamento térmico Pequeno Não precisa de mesa Não precisa de nada, velho Beleza Fala pra mim Que é isso aqui Que vai dar certo A gente vai passar a missão Aí a gente tem que fazer Pólvora Não, exterminador de coelho Te ajuda Ajuda, ajuda Daqui a pouco eu pego mais É, eu tô achando os coelhos também Até eu ir na base Eu tô trombando com uns aqui Aí Beleza, ó Isolamento térmico pequeno Conseguiram Aí, ó O pomo pro 21 Beleza Fazer uma espingarda dupla Já fez Munição pra espingarda Beleza Barril de objetos Olha, faca de ferro Achamos mais uma Podemos levar pra alguém E pepita de chumbo Pô, eu tenho uma faca de ferro sobrando Que é bem good, velho Se alguém quiser É, eu tô com uma de pedra Que eu acabei de fazer Então A de ferro ela é Mas tá longe, né Pô, daqui a pouco Eu vou voltar pra base Eu deixo um bom baú Eita Sai Pra terminar ali as tarefas Da direita Fazer uma fogueira Mas eu já selecionei A tecnologia lá Só que eu não consigo fazer Muito esquisito Uma dica O que? Eu não entendi A fogueira Vai na aba tudo Que é a última aba Das criações É, mas ela não tá Ela não aparece? Você pode ir no pesquisar Botar o nome da coisa Que você precisa fazer também Que ajuda bastante Às vezes Porque vai virando Muita coisa Ó Toma, marreco Nossa Fogueira Nossa 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 Cara, galera Que passou Que foi, Elimia? Eu não tô ligado O que 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 tá Afrontando Caralho Pera aí Eu vou chegar na base Aí Grandes descobertas Tem alguém na base? Eu tô do lado Tô do lado Tá Que lindinho Deve ter aprontado Nossa Por onde você vai chegar Ali, mas Pelas montanhas Eu não sei se Tá, beleza Será que ele vai ter Vai vir com alguém? Tô aqui te esperando É saudável Pra eu te esperar Ou é perigoso? Pô, relaxa Não tem nada De perigoso Não é troll Não é troll A não ser que eu Faça alguma parada Entendi Ué Muito mistério, né? Você é o perigoso Aham Ah, vem ele Cara, eu vim Numa ilha de pescador Aqui Já dá Tem alguém? Tem alguém? Olha aqui nela Você já dá pra me ver Cadê? Olha aqui Lá Das montanhas Aqui Aqui, aqui nela Quais montanhas? Olha ele Olha ele Eu tô tentando achar Tem duas montanhas pra mim Ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá chegando Cadê, velho? Aqui, ó Meu Deus Ué Você tá vendo Ai, caralho O cara veio de tanque Meu Deus Ele veio de tanque? Nossa Ele veio de tanque Que isso? Agora eu quero ver Ele não é mole não, velho Ele chegou de tanque Agora eu quero ver Caralho Como assim, mano? O Necto nada um tanque, velho Olha como ele veio Toma Ué, eu tô escutando os tiros Eu tô escutando o tiro É o Liminha? Tem um tanque, velho Ele tá de tanque, ó Tô em cima do tanque, ó Vamos lá ver isso aí, velho Tip manque Tip manque Você achou ou você fez, Livas? Eu achei Caralho, o cara tá com tanque, velho Como é que sai? Caralho Nossa Tô chegando, Liminha Tô chegando O que que eu fiz? É, filho Você fez? Já pensou? Ele atirou na base? Como é que sai? Eu não sei sair do tanque, velho Não é o F? Se bobear, você virou o tanque, Liminha F, F, F Saída Sai Caralho Caralho, velho Olha o tanque É o Chipmunk É o nome do tanque Tank Chipmunk Mas você achou do nada? Eu tava andando na rua Eu achei ele Caralho, velho Olha aí Nossa, você gastou a única munição que tinha Nossa Nossa Que abalha É brincadeira, Aguinela Você gastou a munição do negócio Era pro boss? É infinita, né, Lima? É Nossa Cara, dá pra mirar em você, Lima Será que eu te mato? É pra cá Caralho, é mais isso aqui, hein? Guarda ele, Lima Guarda ele, top É o carro Deixa aí, deixa aí Caralho É como ele vem de lado É muito apelão isso aí, velho Olha como ele vem de lado E gasta combustível E gasta combustível Jogue nela Sai, desci, desci Desci, desci Desci, desci Gastando tudo Caralho, Liguinha A mais God, né? Porra Estamos voltando Que aí a gente vai A gente conseguiu pegar As coisas ali Vamos fazer essa armadilha de besta Vamos fazer a pólvora Olha aí, cheguei, Liguinha Tá lá na base, Gal Vê lá Dá ligado no tanque Tem que respeitar o Lima, velho Caramba, é um Literalmente um tanque mesmo É, é um tanque mesmo, velho Mano, os caras fizeram um jogo Que tem tudo, né? Você tá aí na idade da pedra Aí tem o tanque Aí tem Você só achou É Só que tá sem combustível Caralho, velho Entra aí, aperta o F Que louco Nossa, você joga com ele e tal Tem uma munição Cara, tem munição pequena ali Tem a metralhadora Você pode trocar de lugar O Agnello gastou tudo Tão pouco Tá, beleza, ó Vamos fazer a pólvora A pólvora meio que faz aqui, ó Com a águia, não É, aqui Vamos ver Pólvora Pó de carbono Beleza Pó de carbono A gente tem um monte A gente tinha um monte, velho Tipo, tinha uns três zumbis em volta Eu dei uns tirassos neles E tinha um tanque, velho É, pó de carbono Como cozinha a carne aqui, Lima Se você quer o cozinheiro É, vai na fogueira Liga ela E tem as opções pra grafitar Na esquerda Vixe, eu apaguei Acendi Passar carne Boa Só pó de carbono Não falta Pó de carbono Pó de carbono Tamo furo É isso Nossa, matéria apodrecida Negócio de pegar no chão, né Só deixa um porcaria É, pó de carbono Beleza Pó de carbono Sal orgânico Beleza Vamos fazer Quarentolo Então, pólvora Fazer a espingarda Fazer munição Aí é no armeiro Beleza Munição É lingote de ferro E pólvora Beleza Lingote de ferro Vamos fazer essas 15 aqui Tocou uma música diferente aqui É, quem tocou por quê? Alguém fez alguma parada aí? É Beleza O Gal tem silêncio, velho Não, não, não Não fiz nada Eu acho que é quando chega a noite Tá ligado? Tô criando pólvora Pólvora ali Beleza Criamos pólvora Vamos Ô Liminha, tem combustível Ou é infinito o tanque? Tem combustível Tem que ter Nice, nice Aí, ó Fazer borra Beleza, ó Fazer borracha agora Borracha É Acho que é na mesa de construção Caramba Vocês destruíram coisa da base, velho Vocês destruíram o baú ali, velho O que vocês aprontaram? Caras Quem fez isso? F Ainda tão dando fake surdo, velho Quem? Vocês destruíram todos os baú da base, velho Cipau Aguinello F Fake surdo ainda, velho Eu tô Destruíram uma parte Um chão da base Que tinha três baú, velho Caiu tudo Dos baú Nossa Fui eu, velho Eu apertei sem querer O bagulho que é a bala, velho Sério? Começou a desmontar tudo, velho E aí ele saiu correndo E foi pescar É brincadeira, cara É brincadeira É o bagulho que eu destruí inteiro, velho É brincadeira, velho Moleque, eu apertei pra pegar a carta E começou a explodir tudo, velho Foi sem querer, velho Como é que monta aí? Tô até suando, velho Vai ter que pegar as coisas e reorganizar aqui, velho Pegar essas coisas do chão, Aguinello Vai virar organizadora, Aguinello É Cara, foi uma Caramba, Aguinello Nem sabia que dava pra aprontar uma dessa, bicho Valeu, nem eu, velho A mãe, velho Nossa Tem que pegar tudo isso aqui O que que é? Porra, velho Arrastei Vou fazer É, vou tentar colocar aí Só que eu acho que não vai dar Porque tem as coisas Eu tô tirando tudo aqui Eu tô pegando tudo Pronto É, pega tudo Tem coisa que não deu aqui Nossa Vou dropar aqui algumas coisas Num outro baú aqui que tem, ó Nossa, que avado, velho Pronto, acho que dá pra pegar agora as coisas aqui É, pra ver se você pega essas duas Deu Agora sai daí do buraco Deixa eu ver se vai Achei, lascou Destruí tudo, velho Só tem madeira aqui Lascou, velho Bora fazer uma parada pra Deixar a base bonitinha, pô É, então Aguinello Começa a pegar a Thor aí Faz uma coisa de novo nos jogos aí Pega a Thor aí Depois do que eu fiz aqui, velho Tô chateado Caramba Pegar a Thor aqui É, pra gente fazer uma base direito Vai dar trabalho Pega a Thor aí, né Aguinello Thor, Thor, Thor Tá com 324 aqui já Tem que ter no mínimo 1.000, pô 1.000? 1.000 1.000 do seu com 1.000 do teu 1.000 do meu com 1.000 do chat, então 1.000 do chat 1.000 do chat 1.000 do chat Aí fechou E pedra, Aguinello É, eu tô só apertando o F aqui Fazer borracha Onde que faz borracha, velho? Armadura não é Poliminha, você já fez borracha? Já Ah, onde que faz? Ah, já vi, já vi onde faz Nos químicos, eu acho É Borracha era 5, né Que precisa fazer 4 Isso é uma borracha Beleza Faça uma parede de flecha Eu acho que a gente tem a parede de flecha aqui, né Parede de flecha aí Beleza Ó Aí a gente faz uma parede Parede De pedra Mano Mano, sabe o Noia que matou o Anielo lá? Eu meio que assisti de camarote A distância, não pude fazer muita coisa Mas o... Ele tinha um símbolo em cima dele Que era tipo de algima quebrada O que que é isso aí, vocês já se ligaram? Eu acho que é... É o... O jeito que é... Tipo, você deu um stun nele, tá ligado? Eu acho que é uma condição Só que... Um status Do meio da batalha É... Eu acho Eu acho que se... Eu acho que se... Depende... Porque é depois... Aquilo aparece depois que você dá um dano nele Você já ia encontrar alguém amigável no jogo? Não Que não seja... Ah, tá Aí todos eles aparecem com a algema? Não Depois que você dá um dano Então se você não bater Você pode fazer amizade? É Aí pode meter um Sengoku então, né? É Não, não E se esnóia aí eles não... Não, porque se você... É Tipo, recrutar um maluco, tá ligado? É Então É que eu não saí daqui ainda, né? Mas, tipo Onde você vê mais pessoas Protestar? Morrer, morreu É Testa aí Onde que tem animinha mais gente aqui em volta? Ou é solto no mapa? É perto de umas casas normalmente tem, galera Mas você sabe direção, pá? Tipo, aqui onde eu tô tem umas casas Ah, eu vou... Acho que eu tenho que fazer, velho Putz, eu não tô te vendo, velho Eu vou comer pro mato aí Vamos lá Eu vou ver se eu acho alguma coisa Tem que fazer Só fazer alimento antes pra viagem, né? Fazer a parede normal Nossa Fé Fé Parar Beleza Fizemos quatro parede de flecha Beleza Beleza Vamos fazer a parede Fazer mais duas É, beleza Aí a gente já vai ter três Aqui, ó Cara, eu não sei se isso aqui vai dar certo Ou se isso aqui tá bom, tá ligado? Mas é, é isso Vou fazer um cubo, velho Um cubo Um cubo De... Obrigado? Nossa Nossa, aí eu trolei Aí eu trolei Ó Ele é diferenciado, velho Ele é diferenciado Ó Ó Sem querer Sem saber que era impossível Foi lá e fez Ó lá Cara, se isso daqui não ficou bom Eu não sei o que ficou bom Tá ligado? E aí, ó Mais um aqui Como quem não quer nada Sem saber que era impossível Foi lá e fez Fazer um coletor de orvalho Coletor De orvalho Pedra Faltando pedra Beleza Voltamos a musiquinha Cara, eu acho a relação boa Do farm, tá ligado? Do loot e tal Eu acho que o jogo Ele tá bem balanceadinho nisso, né? O farm é até fácil, né? É, então O farm é bem... É amigável, né? É Você não passa mal É porque eu acho que tem Bastante coisa pra evoluir, né? Tipo, a gente tá na idade Meio que do ferro ainda, né? Embora o cara tenha chegado de tanque, né? É Fazer uma mesa de madeira Tem que respeitar Tem que respeitar e o Liminha chegando de tanque no rolê Pô, tem uma nave espacial ali mesmo? Tem Ô, Agnello, onde você botou as tora pra nós usar? Tô levando aí já 475 Ah, e você tá jogando, hein, Agnello Você não tá de brincadeira não, hein? Tô desmatando tudo Daqui a pouco não tem mais água Pô, eu tô aqui do lado do cara Ele não ataca se você não faz nada É, então É, porque agora eu acho que a gente é mais... Ah, ele ataca! Ele ataca! Ele tá susto, velho Mas ele te atacou sem que você atacasse? É Putz, então perdemos Mesmo assim eu vou testar, mano Ele tinha que figurir em cima dele, ô, Limas Nossa, ele não tinha nada, hein Nada? Tá É, então Se tiver um com a algema fechada, hein, velho De aberta Eu vou tentar colar em algum lugar É que eu não saí do vale ainda Beleza Beleza Estamos fazendo, velho Bob O construtor Bob o construtor Cara, tá muito feia a nossa base, velho Mas a gente tá aprendendo sobre o jogo, tá ligado? É Ué Beleza É, criar uma fábrica de veículo Beleza Vamos criar essa fábrica de veículo É Fábrica Pedra também, né? Nossa, parte de máquina 10 Pedra também Eu tenho uma parte de máquina, eu acho, velho Tenho uma parte de máquina Nossa, eu tenho oito partes de máquina É Onde que faz parte de máquina, será, velho? Será que faz? Não quebram, né, aparentemente Mesa de forja Ah, mesa de forja Com machadinha E aí